Em Araraquara, uma loja de carros pegou fogo na madrugada desta terça-feira. O incêndio teria começado por volta da uma da manhã. Pelo menos dez carros tiveram danos pelo avanço rápido das chamas. Os bombeiros foram acionados por vizinhos e agora o caso será investigado. As causas desse incêndio até esse momento são ainda desconhecidas.